Na última quinta-feira, mais duas cidadãs foram agraciadas com a medalha Laudelina de Campos Melo. Aparecida Rodrigues Pereira e Maria José da Silva Cunha compareceram à Câmara de Campinas na última quinta-feira para receber a medalha Laudelina de Campos Melo. As homenageadas se destacaram pela atuação na defesa dos direitos dos empregados domésticos através do sindicato da categoria. Os vereadores Carlão do PT, Ângelo Barreto e Pedro Tourinho, membros da bancada do Partido dos Trabalhadores, foram os autores da honraria. É com muita alegria que nós estamos fazendo essa homenagem hoje para Maria José e para Aparecida Rodrigues Pereira. porque tratam-se de companheiras que ao longo dos seus anos de militância contribuíram muito e continuam contribuindo para a transformação social que nós precisamos e queremos conquistar aqui na cidade de Campinas, no Estado e no país. Essa medalha, para mim, ela faz parte da luta da classe das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos. Eu tenho irmãs que estão na categoria, que trabalham ainda como doméstica e tem muitas pessoas hoje que são enfermeiro, pessoal que é formadas, passaram pelo trabalho doméstico. A solenidade contou ainda com a presença da ministra-chefe da Secretaria de Promoção Social e Igualdade Racial, Luiz Helena de Bairros, e com o deputado federal, Renato Simões.